Gol, gol, épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo. Eu só acredito porque estou narrando. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora, Gabriel Barbosa, o Gabigol, na Galeria dos Imortais do Brunegros. Um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus.